A Câmara Municipal de Confresa, em sessão solene na manhã desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, deu posse para a mais nova integrante do Legislativo, Lucimeire Lázara, do PT. Lucimeire ficou como primeira suplente da sua coligação após somar 323 votos no pleito eleitoral de 2016, mesma quantidade do candidato Vaglon Diniz, do PMDB, que inicialmente ficou com a vaga por ser mais velho. Vaglon, porém, foi denunciado na Justiça Eleitoral por não ter se desligado no tempo recomendado do Conselho do FETAB e, por isso, na interpretação da Justiça, não poderia ter disputado as eleições para vereador. Ontem foi realmente um dia de muita alegria, nós assumimos o nosso mandato e o que a população pode esperar de a gente vai ser muito trabalho, muito trabalho, muito compromisso com aquilo que nós fizemos o compromisso com a população de legislar, de acompanhar, de fiscalizar toda a gestão pública do nosso município. Então, com certeza, a população pode esperar isso da gente. Muito trabalho e compromisso com os recursos públicos do nosso município. Mesmo assumindo uma vaga no Legislativo, a nova vereadora ficará à frente também do Sintep, que hoje representa os profissionais da educação. Olha, a nossa posição, como eu disse no meu discurso de posse, ela não vai ser de oposição ou de situação, pelo contrário, junto com os demais vereadores, vamos trabalhar para que a gente possa ser o equilíbrio do nosso município, para que a gente realmente consiga avaliar o que é bom ou o que é ruim para o nosso município e fazer essa defesa do que é bom para o nosso município. É bom? Então vamos ajudar o gestor, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Não é bom? Vamos orientar o gestor para que não faça. Questionada sobre a instabilidade da vaga, por ainda estar em litígio, Lucimeire disse que fará do tempo que tiver a oportunidade necessária para contribuir com Confresa. Pelo histórico de luta que nós temos, pelo histórico de que nós lutamos pelo aquilo que a gente acredita. E graças a Deus vem dando certo, porque hoje a educação de Confresa já evoluiu muito graças à luta dos profissionais da educação. Então deve ser por isso, porque as pessoas veem em mim uma pessoa determinada, uma pessoa guerreira que realmente não desiste das coisas fáceis. E é dessa forma que vai ser o nosso trabalho na Câmara. Nós vamos continuar batalhando de forma incisiva, para que realmente as coisas em Confresa andem de uma forma boa para a população. Não para o poder legislativo ou para o poder executivo, mas que a população seja contemplada com o nosso trabalho, porque foi para isso que nós fomos eleitos, para representar o anseio da população. Vaglon Diniz ainda recorre na justiça pela cadeira da qual foi eleito. Mas enquanto não sai a decisão, a Câmara impulsou Lucimeire. Conforme a lei, o Vaglon foi eleito, o vereador eleito Vaglon Diniz, ele está tendo um problema judicial. No dia da posse, conforme o regimento, a gente deu 15 dias de prazo dentro da lei para o vereador Vaglon apresentar a sua documentação. Como ele está tendo um problema judicial, ele não conseguiu um prazo determinado cumprir a sua documentação, eu sou obrigado a impulsar a vereadora Lucimeire. Hoje a Câmara está contando, sim, está completa, com os 11 vereadores. Onde a gente impulsou a vereadora Lucimeire Lázaro. Inclusive, quero até parabenizar a Lucimeire, seja bem-vinda a esta casa, que ela possa, juntamente com os vereadores, fazer um bom trabalho para o crescimento do nosso município.